e qual é a ideia família vosso boy Drenas on YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem hoje vamos fazer uma review tô aqui com o nosso amigo Fred o homem vem aqui mostrar a máquina dele ao canal não mas eu não tenho só um tem mais outro depois também vem aí o canal não é só BMW também rapaz tem aqui um ondas ou também por isso já sabe como é que é a família então meu irmão conta-nos lá porque deste carro é mais um porquê deste carro mas certinho para o trabalho ainda bem gasta pouco é um 118 né 118 e tu já fizeste alguma coisa a ele já tem umas coisinhas tem linha tem um downpipe e uma reprogramaçãozinho tá o básico mas tá engraçado que querem rotundas é o que a gente vai fazer aqui em princípio mas família como eu digo sempre atenção tudo que a gente faz aqui nos vídeos é um local próprio vamos lá e por isso vamos lá família Doctor Show Ah Ah a ah Tchau, tchau. Oi família, já estamos aqui dentro do carro, então, meu Fred, diz-me lá então, que carro é este agora aqui, falando para os telespectadores. Este é um série 1, um 18, 2012, 143 cv de origem. Ele não foi medido, mas eu já puxei com um amigo meu, que tem perto de 200 cv, e é muito taca-taca. Se eu arrancar à frente, conseguir um bocadinho à frente, se ele arrancar à frente, já não consigo passar, vamos ali taca-taca. Portanto, eu penso que tem mais ou menos essa cavalagem. É para aí, 200, 200, 200. Não diz-me 200, mas se calhar, acho que sim, por aí, mas por aí, não tem muito mais. E medir também, um dia. Já, já, curti-me, di por acaso. E tem mais uns pósinhos daí. Então, e já agora, diz-me uma cena, o que é que tu já fizeste aqui no carro? O carro já vem com, já vinha reprogramado e downpipe, linha. Nesse caso, quando compras, já vinha com isso tudo? Já, já, já. Já tinha linha, só que com a panela final. Então, já, eu em casa, tira o panela final, tudo o resto de tubo, safado. Temos, mesmo, tudo direto, está full direto. Está bacaninho, tem um cortezinho em andamento, mando uns tirinhos, assim, de leve. Legal. O turbo é o, acho que é um 17, é aquele básico, tem umas baixezinhas bacanas. Não demorou muito a encher. Assim, em termos de alterações, só meti umas antes, tinha as antes 16, quando comprei, meti 18. Então, sim, dá muito mais estabilidade ao carro. Tinha, já, 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 ficou um pouco diferente. Até mesmo a patinar e tudo, fazer as rotundazinhas, as brincadeiras, tá, 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 fixe. Fazer umas rotundas, porque é o que o pessoal daqui dos Bimas gosta. Não é andar em frente, é andar de lado. Assim, mais, mano, só me dei os faróis. Tinha, foi aquele farol normal, meti um desangelize. E eu. Ah, e olha, e é isso, mano. Mano, é o que? O carro tá bom. Olha aqui, Arthur, dá a favor. Já vamos aí, já vamos aí vos mostrar, família. Por isso, Lego, foi. O carro tá bom. O que é que se passou? O que é que se passou? Estou de conta lá, aqui. Tenho palavras pra tanta tristeza. Tá, vou explicar o que é que se passou, família. Este lado tá impecável. Podem ver, tá impecável. Mas se viermos aqui deste lado... Não, novinho, não, novinho. Está impecável. Está impecável. E impecável. A mim é bobo. O de trás também está impecável. Bem, família, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Estamos aqui com o nosso amigo Fred. Ele trouxe a máquina. E o meu irmão, brigadão mesmo. Obrigadão. Obrigadão por ter trazido a máquina. Já sabem. Quer dizer algumas palavras pra eles? Traga os vossos carros. Ajudar aqui o nosso Manernas. Legou, legou. A crescer, traga os botes. A gente vai buscar mais um carro. Já, vamos buscar, né? Agora vamos buscar. É o puro ato. Já, agora vamos buscar o Honda deu. Por isso, fiquei aí também. Num outro vídeo, mas vamos ver como é que é. Por isso, família, já sabem qual é a ideia. Vocês deem o vosso like. Aqui é o like, partilha. Subscrevam, partilham. Já vi que muitos de vocês estão a ver os vídeos e não são subscritos no canal. Subscrevam. E já sabem como é que é, família. É legou? Legou foi. Legou foi. Temos.